Jardini começa aqui no futebol de base do Brasil, treina a seleção brasileira, é campeão olímpico, depois vai trabalhar no futebol mexicano. Começo te perguntando, Jardini, a gente vai falar de seleção já na sequência, mas dessa curiosidade, porque em tese você faz um caminho meio que inverso, né? Você vai para fora do Brasil explorar o mercado do exterior, a gente vê muitos estrangeiros aqui no futebol brasileiro. É, a gente teve esse ciclo na seleção super vitorioso, que foi muito importante, né? Que sempre chama a atenção do mercado internacional de alguma forma. E eu tinha dentro de mim que o ciclo ali na seleção, pelo menos esse primeiro ciclo, né? Estava concluído de forma exitosa, né? Com uma medalha de ouro, era tudo que a gente imaginava e sonhava, né? De auge, assim, de categoria de base, falando em seleção brasileira. Tinha a possibilidade de estar com o Tite também, de estar próximo, talvez, de alguma maneira participar da Copa. Mas eu já tinha muita vontade de pegar um projeto, de aproveitar aquele bom momento, aquele bom trabalho que a gente fez na seleção, e pegar um projeto de um clube que me apresentasse uma ideia bacana, com o tempo, né? Um clube que quisesse construir alguma coisa bacana a nível de equipe, de forma de jogar, de filosofia. E é quando me aparece o São Luís do México, que na época era o último colocado, né? Do Campeonato Mexicano, mas com um projeto muito bacana, com o Atlético de Madrid por trás, né? Financiando e bancando o projeto. E me parecia uma excelente oportunidade, era exatamente o que eu procurava, com um contrato de dois anos, com uma série de seguranças, e com um projeto muito claro de fazer um time jovem, de fazer um time que jogasse um bom futebol, né? Que conseguisse transcender aí de nível dentro do futebol mexicano. E a gente conseguiu, com todas as dificuldades de um time pequeno, como é o São Luís, mas conseguimos já de cara colocar o São Luís duas, três vezes na liguíja, ser hoje um clube já muito mais respeitado dentro do Campeonato Mexicano, já brigando sempre mais na parte de cima agora. E aí, creio que já chamou a atenção ao trabalho de um clube como a América, que aí já estamos falando de um gigante, de um dos clubes que tem uma das maiores torcidas do mundo, que joga no Azteca, que é um dos maiores estádios do mundo, que tem um elenco bastante poderoso, uma capacidade de investimento bastante grande. E chamou a atenção, e o convite da América, para mim, é praticamente irrecusável, porque é uma oportunidade de, num clube como esse aqui, fazer história dentro do Campeonato Mexicano, de conquistar um título que o clube está perseguindo já há cinco anos. E já é, para esse tamanho de clube aqui, já é um tempo grande aí, sem conquistas, e hoje, vivendo esse grande momento aqui, curtindo demais, com uma responsabilidade grande, mas já fazendo um bom trabalho, deixando uma boa primeira impressão já dentro do América, porque estamos liderando com todos os números a favor, com melhor ataque, melhor defesa, praticamente liderando em todos os quesitos. Mas, vamos ver se a gente consegue confirmar o título, porque aqui a campanha não te garante muito, chega na reta final, vira um torneio de mata-mata, e aí você tem que confirmar a boa campanha. Pelo que eu peguei aqui dos teus números, você tem 10 vitórias em 16 jogos no América, é uma campanha realmente interessante que o Jardim faz. A gente vai falar desse tema até ali na sequência, mas eu lembrei do América, o Santos, na campanha do trio da Libertadores, enfrentou o América num jogo duríssimo, nas oitavas de final. O Santos vence o primeiro jogo por 1x0, no jogo de volta no estádio Azteca. O Rafael Cabral, que é o jogoleiro do Cruzeiro, pega até sinal de Wi-Fi, por pouco, aquele time que tinha o Neymar na liderança. Não cai nas oitavas de final, os mexicanos saíram da Libertadores, quem sabe eles possam voltar ali na frente, depois a gente pode até abordar com o Jardim nesse tema, para saber se isso é muito falado. Mas falando de seleção, antes de tocar a bola para o PVC, Jardim, você conhece parte desse grupo, de ter trabalhado perto dos que vão jogar, ou pelo menos dos que estão convocados pelo Fernando Diniz, pelo nosso levantamento aqui. Alisson, Perri, Guilherme Arana, Bremer, Gabriel Magalhães, Nino, Bruno Guimarães, Gerson, Matheus Cunha, Richarlison, David Neres, depois o Kai Henrique e também o Ian Couto. São vários dos jogadores com os quais você já teve convivência. Como é que você está vendo esse início da trajetória do Diniz na seleção brasileira? Muito bem. O Diniz é um treinador que tem um DNA super ofensivo e que, se não a totalidade, mas creio que a grande maioria do brasileiro, ele se identifica muito com uma forma vistosa e com uma forma que privilegia muito o jogador de talento. Então, tem tudo para ser muito exitosa essa passagem do Diniz pela seleção. tem uma geração na mão que a gente conhece bem e, para mim, é uma geração super talentosa, talvez uma das melhores gerações das últimas que o Brasil está tendo. E uma geração que vem com uma autoestima fortalecida. Eu acho que o Ouro Olímpico confirma praticamente com todos esses jogadores que hoje estão aí, ele te confirma um nível ou uma perspectiva de êxito numa seleção principal. Não custa lembrar que a final Olímpica é contra uma Espanha que hoje é uma das sensações no futebol europeu. Com praticamente 70% dessa seleção hoje principal era a seleção Olímpica espanhola, com o mesmo treinador. E a gente confirma uma medalha de ouro muito difícil. Então, eu acho que a perspectiva é muito boa porque é o conjunto perfeito de uma geração muito talentosa, uma geração que gosta muito da bola, que tem esse DNA protagonista, que tem esse DNA ofensivo muito forte na mão de um treinador que tem na sua essência essa magia do futebol brasileiro, a magia do jogo combinado, do jogo construído, de um jogo coletivo, ofensivo, muito vistoso e que eu acho que vai cativar e vai conquistar, com certeza, todos os jogadores dessa geração e tem tudo para dar um casamento perfeito. Fê, você? André, eu vou querer discutir muito a questão do técnico, do mercado do técnico brasileiro que você abre no exterior, abre na América Latina, daí para outros lugares, enfim. Mas eu queria primeiro entender o lugar do futebol brasileiro hoje que você ocupa entre os técnicos fora do Brasil, mas quando você tem 32 convocados do Fernando Diniz, 18 que passaram pela seleção olímpica com você, então você tem finalmente no Brasil uma escada, você tem um relatório na CBF que te traz do sub-17 para o sub-20, para a seleção olímpica, para a seleção principal, isso precisa estar catalogado dentro do... Qualquer técnico que venha de qualquer lugar, saiba, o histórico desse jogador é esse, o histórico desse jogador é aquele. Muita gente diz que a Europa está olhando para o jogador brasileiro de um modo diferente, que a gente não está produzindo o extra-classe. Por outro lado, o Brasil é o único país do mundo, o Brasil não está na Europa, mas todas as finais de Champions League do século XXI tiveram jogadores brasileiros, todas. A última final sem brasileiro foi em 99. Não tem nesse período o jogador espanhol em todas as finais, nem francês, nem italiano, nem alemão, nem inglês, nem português, embora eles estejam na Europa e o Brasil na América do Sul e tem toda a final de Champions League, tem jogador brasileiro. Qual é o diagnóstico que você faz hoje do jogador brasileiro? A gente produz o bom jogador para estar nesse nível ou a gente ainda produz o extra-classe? Eu acho que a gente ainda produz as duas coisas, né, PVC? Eu acho que a categoria de base no Brasil está muito desenvolvida, ela está bem à frente da grande maioria e agora eu posso falar com um pouco mais de propriedade, porque eu estou vivendo em um outro país e aí vejo as dificuldades que se tem de ter uma categoria de base forte, de ter um número de clubes que trabalham bem na categoria de base. Isso, para mim, marca toda a diferença. O Brasil é um país continental, mas mais que isso, tem muitos clubes que trabalham bem a categoria de base, que valorizam muito isso. Inclusive muitos clubes que nem disputam a Série A, B ou C, mas que têm na sua categoria de base e fazem um trabalho muito sério, muito bem conduzido. Então isso joga um número de jogadores bem formados lá para cima. Então muitas vezes os grandes clubes aí, São Paulo, Flamengo, que já tem uma... Vou dar esses dois exemplos. E Palmeiras, que têm categorias de base muito bem construídas, mas muitas vezes pegam jogadores de clubes menores que trabalham também muito bem na base, já com 17, com 18, com 19 anos, e só fazem essa pequena transição do clube menor para o grande na base e ele já vai para o time principal. Então isso faz o Brasil... O Brasil vai ser sempre um grande produtor de grandes jogadores, na minha opinião. Essa nova geração está vindo muito forte. A gente já tem aí o Hendrick vendido para o Real Madrid. A gente tem... Me fugiu o nome do menino do Atlético Paranaense. O Vitor Roque. O Vitor Roque indo para o Barcelona. Eu acho que vai ser sempre uma constante aí, né? O trabalho de seleção de base. Ele tem as suas dificuldades, mas ele, pelo menos no período que eu passei, eu posso também afirmar que foi muito bem feito, muito bem conduzido. A gente tinha um planejamento muito forte ali com as próximas três Copas do Mundo na visão, dentro da nossa perspectiva de trabalho. Então sabíamos que essa Copa que o Tite jogou seria a primeira Copa dessa geração que estava passando pela nossa mão, mas que provavelmente essa próxima Copa, que é a Copa que o Diniz está preparando hoje, ela vai ser 80%, 90% a base desses jogadores que a gente vinha trabalhando. Eu, o Paulo Vitor, o Daladeia, que foi campeão mundial sub-17, com uma geração importante também, dentre outros profissionais que ali estão, produzindo uma ideia de jogo, equipes todas elas com um DNA muito protagonista, muito propositivo, equipes que marcavam pressão o tempo inteiro e que tinham uma competência com a bola no pé, para que quando chegassem na seleção principal não fosse muito diferente daquilo que eles já faziam na base. Essa era um pouco a nossa ideia, o nosso objetivo. E a gente viu a coisa realmente acontecer, porque sempre que o Tite requisitava algum jogador da seleção olímpica, a resposta sempre era muito boa. Ele sempre se surpreendia positivamente com o que ele via. E a tendência, eu acho que daqui para frente, a coisa ainda ser mais forte, porque os jogadores já estão mais afirmados dentro dos seus clubes, praticamente todos estão jogando em grandes clubes da Europa e daqui a pouquinho, para a próxima Copa, vão estar vivendo o seu auge de carreira com 26, 27 anos. E a gente, com certeza, vai ter uma grande geração. Jardim, aproveitando o teu conhecimento de São Paulo e de quem trabalhou bastante tempo na base, de quem conhece, por exemplo, o Lucas Ferri, que é goleiro hoje do líder do Botafogo, você imaginava quando trabalhou com ele, quando via ali nas seleções de base, que era um goleiro já muito promissor, e a estatura sempre foi algo que chamou muita atenção. Lembro do Rogério Ceni lá atrás, pegar ele muito pela mão, de querer orientar. Você imaginava essa projeção e esse nível que o Ferri chegou hoje, para além de líder do campeonato, para muitos, alguns aqui, na opinião pública em geral, falando que é o melhor goleiro do Brasil e goleiro de seleção brasileira? Honestamente, sim, Marcelo. Quando eu chego no São Paulo, o Ferri já estava no profissional, ele era muito jovem e já fazia parte do elenco do Muricy na época. Mas aí, numa conversa inicial com o Muricy, o Muricy deixou claro que ele precisava jogar ainda, que ele era muito jovem, que no profissional ele não iria jogar. E aí ele desce para a Sub-20 comigo e praticamente conquista todos os títulos que a gente ganhou naquele período ali do São Paulo, culminando na Libertadores, bicampeão de Copa Brasil, campeão paulista. A gente ganha praticamente todos os títulos possíveis. E o Ferri foi o goleiro de toda aquela caminhada, ganhando experiência, mostrando uma maturidade na época para a idade muito grande. Tinha os pontos a melhorar, que principalmente era o jogo com os pés. O Ferri sempre teve um pouquinho de dificuldade com isso, mas eu fui um cara que o estimulei muito e forçava ele a evoluir nesse aspecto. e tentava acalmar ele, dizendo que a carreira do goleiro normalmente é assim, ela demora um pouquinho para acontecer. São raros os goleiros com pouca idade que já jogam no seu time profissional. E eu dizia muito isso para ele, tenha calma, aproveita esse período de base aqui comigo, depois aproveita o período que você vai estar no banco para aprender com os jogadores mais experientes, porque a tua oportunidade vai chegar e aí você tem que estar pronto para voar. E a gente tinha uma percepção que o Ferri era um goleiro exceção, um goleiro de muito nível, de muito potencial, e que era questão de tempo para explodir. E a questão é que explodiu em outro clube, infelizmente para o São Paulo, mas a certeza a gente tinha de que seria um goleiro fatalmente um dos melhores do Brasil, conforme o tempo avançasse e ele passasse a ser um goleiro um pouquinho mais experiente. Eu vou emendar mais uma antes do PVC, porque você está no México, Jardim, e eu tenho a impressão de que talvez das seleções mais encantadoras do Brasil foram vistas de perto pelos mexicanos. E eu tenho curiosidade para entender, aquela de 70, eu estou falando de campeão, a tricampeã do mundo, eu estou falando agora de hoje em dia, e eu queria entender daí do México, qual é a percepção que você tem que os mexicanos têm em relação à seleção brasileira? A gente ainda é enxergado como uma grande seleção, mudou um pouco essa perspectiva, ainda tem aquela memória efetiva de 70. Como é que você vê a seleção brasileira vista aí no México? Eles têm uma admiração muito grande pelo futebol brasileiro, pelo brasileiro em geral. Eu me sinto muito respeitado aqui como profissional, é muito normal nas ruas. A torcida, por exemplo, me dá os parabéns pela conquista do Ouro Olímpico. Perguntam muito sobre os jogadores do Brasil, os jogadores de seleção. Então, o futebol brasileiro é uma referência para o futebol mexicano, a seleção brasileira é, talvez, a sua segunda seleção, de coração. A gente percebe um carinho muito grande. E por isso que é um mercado que o brasileiro em si, eu acho que deveria valorizar mais, deveria ter mais profissionais aqui, mais jogadores, porque o brasileiro é muito bem tratado, muito bem recebido aqui, muito bem visto. e essa parceria, digamos assim, eu acho que tem tudo para aumentar, para melhorar. Gostaria de ver também jogadores mexicanos no futebol brasileiro, porque tem muitos jogadores de muita qualidade aqui. E ver cada vez mais brasileiros aqui, porque é um supermercado, muito bons clubes, e um país muito bom de se viver, um país com uma cultura similar à do Brasil, com um clima muito bom, com comida muito boa, tem tudo para o brasileiro se adaptar bem aqui, porque é super tranquilo, e a questão da língua também se aprende muito rápido. Então, acho que é um país pouco explorado pelo futebol brasileiro de uma maneira geral. PVC. André, assim como a gente está vendo aquela escadinha que eu falei, até que ponto poderia ter sido feito isso também com o treinador? Não digo você estar na seleção, no lugar do Fernando Geniz hoje, técnico campeão olímpico, pode fazer parte da comissão técnica da seleção de diversas maneiras. Até que ponto isso não foi feito por causa da CBF? Até que ponto isso não aconteceu? Porque externamente, digo, nós até, a imprensa, estamos olhando para o técnico brasileiro como se fosse um técnico de terceiro mercado? Eu acho que é um pouco um pouco de tudo, PVC, assim, te escutando. Claro que a gente tinha também esse tipo de sonho e de objetivo, mas a gente sente o ambiente, né, e vai percebendo que o nível de aceitação de uma maneira geral ele importa muito dentro do futebol, porque os dirigentes eles acabam muitas vezes tomando as decisões no calor do que se escuta na mídia, do que se escuta na rede social. Então, hoje, o cargo de treinador de seleção brasileira e de fazer parte de uma comissão técnica é sempre um cargo muito pesado, que, para mim, exige um currículo muito forte. E, claro, que, para mim, o ideal é ter uma escada, assim, dentro da instituição, porque é uma memória muito ativa, né? E, claro, que, para mim, os profissionais que ali estão têm que estarem ali por merecimento, e isso vale para todas as instâncias, a categoria de base também. E a gente viveu um período onde os treinadores que ali estavam todos tinham uma história dentro da categoria de base e não estavam ali por acaso, né? Cada um dentro da sua realidade. Chegamos a estar ali eu, o Guilherme da Ladeia, que, na época, tinha sido multicampeão com a categoria sub-15, mas o Paulo Vitor, que hoje é um profissional super conhecido também pelas conquistas recentes no Palmeiras, mas éramos nós três ali tocando as principais seleções de base e o trabalho era muito sério, muito integrado com o Tite, a gente conversava muito, tinha uma proximidade muito grande e isso era um sentimento ali de dentro que fatalmente ia render bons frutos, né? Porque a coisa, os processos eram muito bem respeitados, os critérios eram muito similares de convocação, a gente discutia muito, a gente tinha muito embasamento para cada convocação e esse é o ideal, né? E que a CBF continue, hoje eu não estou mais lá dentro, já não posso mais falar com propriedade, mas o período que eu ali estive, para mim, o trabalho foi realmente muito bem feito, muito bem conduzido e que tinha na ponta de frente a seleção principal respeitando esse processo e valorizando isso e o Tite sempre que podia convocava jogadores desse processo, muitas vezes apenas para participar de treinamentos quando ele pegava os jogadores mais jovens, mas ele já pegava jogadores indicados pelo Daladeia ou indicados pelo Paulo Vito, indicados por mim para ter um primeiro contato, para respeitar esse ambiente de seleção e respeitar a trajetória de cada jogador dentro da seleção e claro que profissionalmente para mim o ideal é que pelo menos um assistente do treinador principal fosse alguém da casa, alguém que tivesse vivenciado bem esses processos de categoria de base porque a gente acaba adquirindo um conhecimento das gerações muito grande, então hoje ainda eu, aqui eu, Paulo Vitor e o próprio Daladeia a gente conhece praticamente todos esses jogadores dessa nova geração alguns na época eram convocados, outros a gente sabia que era questão de tempo, então alguns jogadores que vão explodir ainda não vão nos surpreender porque a gente também sabe do, era uma segunda linha de jogadores que às vezes fisicamente ainda não maturou ou às vezes não tinha tanta oportunidade ou às vezes vinha de uma lesão e a gente estava acompanhando, então isso para mim é muito importante o treinador da seleção principal poder se apoiar em profissionais competentes que estejam lá por merecimento realmente, mas que tenham esse nível de conhecimento de profundidade para ir em uma convocação e uma dúvida são esses profissionais que podem tirar a dúvida do treinador. Eu queria fazer um depoimento e fazer uma outra pergunta para o Jardim dar uma piscada na luz aqui. O maior legado do Tite é a observação que eu faço é aquele primeiro andar da CBF que é aquela sala onde todo mundo trabalha se vê todo o jogo do mundo inteiro, analisa jogador do mundo inteiro, descobre ser jogador do mundo inteiro e é evidente que nesse primeiro momento do Fernando Diniz abriu-se mão disso e isso é muito ruim. É muito ruim. Não está em discussão a qualidade do trabalho do Fernando Diniz. Está em discussão o abandono do legado porque se o Fernando Diniz trabalha no Fluminense ele não trabalha com uma comissão técnica que todo o tempo se dedique à seleção brasileira e ao futebol brasileiro. Bom, isso é o próximo passo. Tem uma decisão. A Espanha discutiu ontem, o Thiago Arantes esteve aqui com a gente, nosso correspondente lá na Espanha e tem se discutido muito a questão do Fernando Diniz não em todos os lugares. O Horace Smith escreveu um artigo no New York Times, o Jonathan Wilson articulista do The Guardian na Inglaterra nunca ouviu falar. Nunca viu nada. Então, não é todo lugar que está se discutindo o Diniz. mas o Thiago Arantes trouxe o depoimento de que na Espanha se diz que esse jogo não posicional ele é um resgate do futebol brasileiro. É uma pergunta um pouco técnica mas a gente está falando muito sobre o jogo posicional como se joga na Europa, como o Guardiola joga, a pressão do Klopp. Até que ponto você acha que isso de fato traz de volta um pouco da essência do futebol brasileiro? Claro que o Diniz pode radicalizar em alguns momentos, mas até que ponto o futebol brasileiro se adapta ao jogo posicional e até que ponto a gente precisa de um outro tipo de jogo pela maneira como a gente foi criado? É uma bela pergunta e acho que o tempo é que vai acabar respondendo ela. Eu tenho bons sentimentos, boas perspectivas com essa maneira que o Diniz arma as suas equipes, com essas ideias que ele tem. Eu acho que realmente isso potencializa muito o jogador brasileiro de uma certa forma e o jogador talentoso de uma forma mais genérica. ele acaba se beneficiando muito disso. Que não se confunda essa liberdade com desordem, porque na verdade todo treinador quer ordem e talvez haja um pouco de confusão em relação ao que realmente na essência é o jogo posicional, mas isso acho que é um debate mais profundo para se fazer. O fato é de que essa forma com mais mobilidade, com mais aproximação, muitas vezes com um lado como o Diniz mesmo chama paralela cheia, que é aquele lado com uma sobrecarga de jogadores, favorece sobretudo esse jogo mais combinado e que se a gente buscar as melhores equipes que vivem na nossa cabeça, pelo menos na minha aqui, que me considero ainda um treinador jovem, não vi todos os times que gostaria de ter visto na minha vida, mas por exemplo, para te dar um exemplo muito claro, o Barcelona do Guardiola, que é uma equipe para mim emblemática, era uma equipe que jogava muito perto, era uma equipe que se aproximava muito, que tinha uma certa liberdade de movimentos, principalmente da minha cancha, do Xavi, do Iniesta, do Messi, do Busquets, eles se moviam muito, se aproximavam muito e isso é um DNA do futebol do Diniz, essa liberdade para se aproximar um pouco mais, para jogar em distâncias curtas, que também é uma faceta do jogo posicional, então por isso que ele não pode ser confundido, o jogo posicional simplesmente é uma maneira de enxergar o futebol através de alguns conceitos que não excluem nenhum tipo de jogo, esse jogo do Diniz ele se encaixaria também dentro do jogo posicional, desde que tu entenda que tu seja flexível em alguns conceitos e dê liberdade um pouquinho maior para alguns jogadores, não para todos, porque mesmo o time do Diniz tem uma estrutura, o lateral esquerdo ele não vai lá para a ponta direita, ele mantém uma ordem, é o primeiro volante, ele joga mais posicionado que é o Casemiro, então ele tem, só que para alguns jogadores ele dá uma liberdade maior, o que acaba gerando essa imprevisibilidade um pouco maior de posicionamentos e de forma de ver a equipe, mas que também é, na verdade é um recurso que ele usa muito bem e que está sendo muito bom para o futebol de uma maneira geral, porque os treinadores são assim, os treinadores são esponjas e a gente vai vendo boas ideias e vai tentando pegar para a gente e hoje as ideias do Diniz elas estão irradiando para muita gente, para muito treinador, muita gente está buscando um meio termo entre um jogo mais estático, digamos assim, um jogo móvel e acho que quem vai ganhar de certa maneira é o futebol, porque como é bom pegar pessoas que pensam diferente e a partir daí a gente vai evoluindo. Eu falo não posicional porque o Raul Smith escreveu A Positional System, ele chamou de não posicional. Você joga posicional ou você tem um jogo mais flexível, digamos assim, no América? O time do América que eu herdei aqui era um time super móvel, um time que se aproxima até um pouco dessa ideia do Diniz, era um time muito ofensivo e que dava muita mobilidade para todos os jogadores de meio campo. De uma maneira resumida, eu te diria que era um time que atacava muito com os laterais por fora, os laterais eles apoiavam até o mesmo tempo e a partir daí os jogadores, todos os outros jogadores se moviam por dentro do campo, nessa faixa central, o que acabava dando também essa condição da equipe jogar com distâncias mais curtas, com um jogo mais apoiado, mais coletivo, que era muito vistoso, muito reconhecido aqui no México. Então eu procurei dar sequência nessa ideia, mas o que essa ideia gerava? E talvez, talvez responda um pouco porque o América não ganhou os títulos, os últimos que disputou. É fácil de a gente enxergar que essa maneira, com os dois laterais juntos ao mesmo tempo no ataque, jogando com somente dois zagueiros e com uma mobilidade muito grande, você perca um pouco o controle da transição. e aí era um time que fazia muitos gols, mas sofria muitos gols também, se parava muitas vezes um pouco exposto nos contra-golpes. E quando tu joga um torneio que é disputado ali na frente em mata-mata, um jogo que o adversário te estude bem, te anule bem, te defenda bem nessa forma de atacar, e te surpreenda no contra-golpe, muitas vezes o campeonato todo vai para o ralo por um jogo ou por uma estratégia muito bem pensada do adversário. Então, o que eu tenho tentado é seguir nessa linha de um jogo muito ofensivo, com muita mobilidade, mas tentar, estou tentando buscar um equilíbrio maior, que também seja uma equipe que se defenda bem e que, sobretudo, controle as transições, porque o América é um time que joga quase que o tempo todo com a bola e quase que o tempo todo em ataque. Então, para times que jogam assim, controlar as transições passam a ser o grande desafio e, para isso, se tu deixa muita gente por trás da linha da bola, tu ataca com pouca gente e tu perde essa capacidade ofensiva, se tu ataca com muita gente, tu ganha capacidade ofensiva, mas tu fica vulnerável na transição e, para mim, o talento do treinador é encontrar esse meio termo que te dê ofensividade, mas que também te dê controle, te dê consistência, que, ao final, é o que marca uma equipe que pensa grande, que quer ser campeã, são as equipes consistentes equilibradas entre ataque e defesa e, hoje, por isso que eu sinto que a gente vem num caminho muito bom, porque hoje o América, além de líder, tem o melhor ataque e a melhor defesa, que era um ponto muito débil aqui do clube e, hoje, a gente já conseguiu estabilizar bem. A América é um dos gigantes do futebol mexicano, como o Jardini também já comentou no início da participação dele. André, quero te agradecer pela participação com a gente aqui no Dia Primeira, disponibilizar uma parte do seu tempo aí nesta manhã no México, sei que tem treinamento daqui a pouquinho. Muito obrigado por estar com a gente nesse dia de Brasil e Venezuela. Obrigado, Marcelo, obrigado, TVC, é um prazerzaço falar com os dois, são duas referências aí do meio e continuem com esse brilhante trabalho que fazem, contem comigo aí sempre que precisar. Muito obrigado, a gente agradece pelas palavras gentis do André Jardini, a gente vai contar certamente mais vezes com o treinador campeão olímpico.